Ó, tá bonito, doido. Ah, não tô ainda não, eu não tô ainda não, tá. Beleza que tu tá no low aí, mas deve tá menos reflexo. No low não, mano. Não tem um contra, não tem nada contra não, doido. Ó a água aqui, ó, descendo aqui. É, água... Ah, tá vindo água descendo, caralho. Ô, mano, tô falando, tá no low não, doido. Ô, eles vão vir pra onde? Vem os bichos. Oxe, tem uma porta aqui, tem outra aí. Tem três portas. Viberei já. Vibeirou já? Calma aí. Eu nem entendi quantas portas tem direito. Eu acho, mano, é daqui, ó, que vai vir primeiro. Depois a gente vê o resto. Tá bom, tá bom, tô indo pra ele. Tem o mapa ali, ó. Só tem duas portas, maluco. É, eu achava que tinha mais, é porque é confuso esse mapa. É que tem umas portas que não é... É só olhar pro mapa ali em cima, só olhar pro mapa ali em cima. Deixa eu botar aqui. Libera, libera. Depois eu ter botado isso aqui primeiro, né, mas tudo bem. Quero testar isso aqui agora. Ah, ele manda vários, ó. Que da hora, ó. Nossa, bem melhor, velho. É o Hans, é? É o Hans, é. É o Hans. Inspirado no Hans, viu? Toma. Ah, mano, eu queria deixar bem ocupadão esse Mark Flash aqui. Hoje dá pra botar um aqui, ó. Tome, 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 tome. Bom, depois eu retiro. Nossa, é bem melhor assim, eu prefiro muito mais. Porque antes ele mandava em área, tá ligado? Só que dava muito pouquinho de dano. Aham. Ó, o que que é esse negócio de cura? Ah, eu me curo. Eu achava que era só pra ficar usando. Tipo um bracelete lá. Tô só atirando aqui, ó. Ai, porra. Tome, tomo, tomo. Pensei assim bom. Pera, ó, já liberei, já liberei. Eita, meu filho, saca, calma aí, deixa eu botar menos um graficacional aqui. Já começou, eu tô aqui na segunda já. Aqui não vai, eu vou pra aí ou não? Não precisa não, acho. Agora se vier cachorro já era, que eu tô sem... Não, eu tô aqui em cima, eu vou ficar de longe. Porque o meu vai longe, entendeu? Qualquer coisa eu só compro pra lá. Ah, dá pra ver ali no mapa, ó, quando eles tão vindo, ó. Ah, já tinha falado isso. É que eu sou doido. Você é maluco. Eu sou doido, essa cabeça. Eu acho que vai vir cachorro em algum momento. Não, com certeza vai vir esses cachorros desgraçados. Os cachorros. A gente só aceitou que eles... É porque eu acho que a gente amava o de cachorro sempre. Sim, eu acho também. Eita, tem uns bichos arqueiros, ó. É isso aqui que tu tá falando pra pegar esses itens. É, esses itens eles dão, tipo, acho que dá mais dinheiro. É tão estranho ele. É, parece que nem... Parece quando você mata um bicho aí, sei lá, combo hit. Então, parece que tá na tela, assim, não sei explicar. Tá, deixa eu só botar mais aqui um desse. Um desse. E o espinho, pronto. Não consegui botar um monte de coisa. É, tá dando dinheiro. Pronto, pode começar, pode começar. Ah, liberei, liberei. Acho que vai vir dos dois agora. É. Ó os cachorros, cachorro. O foda desses cachorros, que eles morrem com uma só. Ó ele sendo puxado. Mano, é muito bom, dele. Bota você aí no teu. Ah, o cachorro safado. Eles gastam, véi. A porra da negócio. Que negócio. Ah, é, é. E tem um delay, né. Tem um cooldown pra ele voltar. Sabia que dá pra diminuir o intervalo. Eu tô... É só quando você upa. Só upar que tá certo. É mesmo, ó. É mesmo. Corre, corre, corre. Vou vir aqui pra esse lado. É, vem aqui ajudar. Tô atirando. Bota o negócio de grafitacional, doido. Tô dizendo, é bom. Eu já ia apert... Eu tava apertando o R pra recarregar as balas. Mais daqui. É o ranço todinho, isso aqui. Tô atirando aqui. Não, isso aqui é uma vantagem pra mim, né. Que eu sou... Mei ranço, assim. É verdade, é verdade. O cara é muito bom, né, velho? Sim. Ai, diabo. Lagou tudo, véi. Doido. Isso aqui é o Orkismat. Ó, tá vindo tudo. O teu, o teu, o teu, o teu, o teu, o maluco. Ainda bem que o espinho matou o cachorro, doido. Mano, o que que é isso? É um jacaré mesmo, doido. Não é cachorro, não, doido. Mas é mais... O jacaré é doido. É, doido. Eles parecem um jacaré, ó. Deixa ele vir aí pra tu ver. Isso aí, jacaré, tem pelo. Sim. É o jacaré do Orkismat. É um jacaré, ó, aqui. Vou botar um bagulho ali, ó. Eu botei só uma coisa... Eita, diabo. Ah, tá vindo só no teu. Nossa, meu, tá muito... Tô vendo ali. Ei, tá vindo o meu. Eita, rapaziada. Ó, os bichos voando. O meu parou um pouquinho. Voltando aí. É, ele fica alternando. Acho que é só na última que vem os dois. É. Acho que nunca vem na vez. Ó, ó, a desgraça. A desgraça aí, ó, vindo. É pra vir, né? Até agora parece que só foi a ternando mesmo. Aternando? Ih, tu tá vindo lá. Se for a ternando, filho, eu tava... Tu falando, aí. Tu falou a ternando. A lei não, mano. Parece que só foi a ternando mesmo. Não, acabou já o meu dinheiro, velho. Ganhei nada. Show, tá indo embora. Ai, bosta. Passou mesmo? Passou, mas já matei. Até eu tô passando. Pronto. Bom que eu botei uns espinhos lá na base. Ó, os desgraçados vindo, ó. Ó, deu mais dinheiro, deu mais dinheiro. Aham, aham. Ok, doida, maluco. Cadê? Onde que tu tinha botado da outra vez? Tu botou no finalzinho, não foi? O portal aqui. Vou botar mais espinhos aqui, ó. Pra tampar, pronto. Pode começar? É, agora vai nos dois. Já tá até falando, ó. Ah, pode crer. Mas eu já liberei. Tá, liberei o meu também. Eita, meu Deus do céu. Será que vai vir nos dois? Vai, doido. O meu tá vindo. Sério? Sim. Ah, meu Deus. Esse jogo é muito... Trolado, tá ligado? É muito doido, é muito doido. É jogo de doido isso aqui. Tá vindo o meu agora, tá vindo o meu. Passou, deu esses arqueirozinhos, velho. Toma, 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 garrabo. Ó, tá vindo o teu, tá vindo o teu, maluco. Tô indo, tô indo. Ah, mano, os cachorros não tem nem chance, velho. Eles estão sendo jogados, velho. Cachorrezinho diferente, vê esses aqui. Deve ser, deve ser gringo esse cachorro. Ih, tu tá vindo lá. Mano, eu nem preciso nem olhar mais os cachorros de tanto espinho que eu botei. Acredito. Acabou, já acabou. Que easy. Easy, foi? O teu foi easy mesmo? Ai, fela da mãe, tá maluco? Ó, olha aí a tática que esses desgraçados tão ficando. Eles ficam bem na beiradinha, doido. Pra não pegar o espinho. Ah, bichinho esperto. Com certeza, eles estão pensando. É, doido. Mas é, doido. Eu vi a cara dele. Tá vindo os dois. Agora tá vindo os dois sim, viu? Tô botando um monte de espinho aqui no chão. Eita, botando os espinhos e os desgraçados vindo aqui, ó. Nossa, mano. Os arqueiros não morrem, não, é? Só na cabeça, só na cabeça, só na cabeça. Nossa, tu tem muito espinho, velho. Eita, tá vindo um monte de espinho, mas eu não tava vendo. Vai lá, vai lá, meu filho. Não, os espinhos mataram, os espinhos mataram. Ela tá de boa. Nossa, mano, esses arqueiros é chato, viu? Pelo amor de Deus, meu filho. Sai daqui, desgraça. Toma! Minha nossa senhora, doido. Foi sem pena, né? Foi. Era o único que tinha sobrevivido do espinho, doido. É porque veio o dois, aí... Não, mano. Veio o dois, aí eles ativaram. Aí um... Ei, parceira, doido. Aí tu vê só... Volta, volta, volta lá. Matar só esses arqueiros aqui, desgraça. Passou um cachorro. Sério? Mata, mata, mata. Já matou, já matou. Boa, boa, boa. Eita, ó os cachorros aí, ó. Esses cachorros são filados da puta. Todos eles passam, mano. Ó, os apet... É, eles tá... Aê, rapaz. Ó, de novo, mano. A gente tá conseguindo tudo perfeito, mano. Acho que é porque é difícil a gente não conseguir, né? Mano, upa os teus coisas, doido. Os teus espinhos pra ficar bem fortão. Eu upei no máximo, eu upei no máximo já. Ó, barricada, barricada. Ó, bora botar uma barricada. Isso era... Era maneira esses aí, mas eu acho que não vai precisar tanto agora, não. Por causa da dano de fogo. Eu acho que era bom só pra botar, tipo, no... Perto do portal, tá ligado? Aham. Olha o que que é isso. Puta, eu caí num buraco. Nunca é... Não vai pra... Não, eu achava que era o portal, essa merda aqui. Se liga, olha aqui, olha aqui. Ela é mil, doido. Ela é mil, ela é muito cara. Olha aqui, vem aqui, vem aqui. E o que eles tão fazendo? Eles tão vindo e voltando, ó. Ah, não tem nada, não. Vão voltar. Aí eles tão vindo por aqui, ó. Ah, safado. Então bota aqui, daí eu quero ver o que que vai acontecer. Eles não tem que quebrar, ó. Fica esperto aí, fica esperto aí. Olha pra cá, pra mim, ó. Tá vendo aqui, ó, em cima? Tô vendo. Uhul! Vai outro alerigol. É meu filho alerigol, igualzinho, ó. O alerigol do Power Ranger? Eu dava o amor valor alerigol quando era pequeno. O alerigol do Power Ranger? O alerigol do Power Ranger, é essa mesmo. Caraca, como é que tu sabe, doido? O alerigol do... O alerigol era mano. Fez parte da tua infância? Eu acho que era a mulher dele que era capturada. Era, era. Ia fazer churrasco nela. Rapaz, eu não sei mais... Eita, o que que é isso? Eita, ele me bateu. É o ogro. Tá vindo do outro lado também, Ícaro. Vai. Tu quer ficar nesse aqui? Não, eu tô ali do outro lado. Ó, eu atormentei todos, atormentei todos. Ai, ele me atormentou. Ai, o ogro, filho da puta. Ai, mano, eu vou morrer, doido. Ai. Eita, porra, tem três sogrinhos. Olha aí, doido, olha aí. Olha aí, doido. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, eu morri, eu morri. Morri, eu morri. Ai, eu vou morrer também. Tá, porra. Ai, voltei, voltei. Mano. Isso aqui é pra barricada. Já? Como que começou assim já, véi? Tá, eu matei, matei. Quebrou, já. É que é melhor a gente vender essas barricadas. Ela não vale tanta pena, não. É que a gente jogou... Não, mas vale, porque, né, o ogro já... Ó, o ogro. Ai, tá, diabo, já era. Ó, eu vou, eu deixei eles nontos. O ogro, 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 ogro. Eu deixei eles nontos, eu deixei eles nontos. Aí, ó. E outro. Passa, passa ele. Ai, meu Deus. Ei. Ai, meu Deus. Que aí foi, foi, foi. Não passou, não passou. Acabou, acabou? Carralho, véi. Eu acho melhor a gente deixar só essa aqui. Deixar só aquelas ali, ó. E daí eles não vão quebrar, eles só vão mudar a rota. É, é verdade. Mas, mas bora botar coisa lá, né, doido? Porque tá complicado, viu? Nossa, mano, já começou assim. Que porra foi essa, véi? É isso, doido. Cadê a porta? É daqui que eles vêm esses porra, né? É, 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 é uma coisa de lentidão, doido, no começo. Porque essa, é, tira e bota lentidão. É, mas é o jeito, doido. É porque é bom. Ei, doido. Verei. Ei, doido. Fica lá na direita, fica lá na direita, fica lá na direita. Ah, tá aqui eles vindo aí, ó. Tá vindo já. Ah, tá vindo os dois, tá vindo os dois. Ai, tá vindo o ogro. Ah, beleza. Diabo de cachorro, Ícaro, tô de cachorro. Ai, meu... Mano, não, doido. Pera aí, pera aí. Ah, nossa, é muito pouco. Eles tão voltando? Tão, tão, tão. Porque eles tão chegando aqui em cima e voltando. Ai, tem muito, Ícaro. Tô voltando pro teu lado, Ícaro. Fica esperto. Eu tô, eu tô, 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 tô. Ah, o cachorro aí, doido. Aí, ó, olha a desgraça. Aí, ó. Sai, filha da mãe. Eu vou ficar na escada, doido, que é melhor. Ai, filha da mãe. Estou vivo. É, aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Matou, matou, matou. Ei, mano, não era bom a gente botar mais barricada lá no teu pra ficar bem seguro? A gente podia botar barricada aqui que nem tá lá pra ficar subindo só pra um lado. Tentar no coiso pra eles nem subirem aqui. Aqui, né, ó. Bota, bota, bota bem aqui no começo dessa escada aqui. Não, mas aí é bom fazer ele subir porque a gente ganha tempo, entendeu? Do outro lado, o que foi que tu fez, doido? Deixa eu ver, ó. Ó, o dinheiro vai partir quando eu vendo. Quando eu vendo as tuas. Tá aí. Vou botar mais espinho, vou botar mais espinho. É, eu tenho que, eu tenho que fazer mais coisa, peraí. Acabou o meu dinheiro. Bora? Bora, bora. Peraí que eu filmei o esquerdo, né, também? Tá. Ai, peraí. Mano, foi muito diferente essa aqui. Eita, sou cachorro, sou cachorro. Orra, matou. Foi tudo, ó. Ele tá indo pro teu lado, tá indo pro teu lado. Sai, tem um monte indo pro teu lado. Mano, tem milhares indo pro teu lado. Ai, eu vou morrer. Tem medo da estompo. Não, porque eles tão empurrando também, doido. Peraí, doido. Ai, o obro corre, velho. É, ele corre, eu tô dizendo, tô dizendo. Esse porra que corre demais, velho. Não tem nem como botar um negócio pra deixar os bichos viajando lá, subindo. Ah, o cachorrinho, desgraçado. Eu acho que esse cachorrinho pula, viu, que ele é safado. É legal. Mano, eles realmente olham pra barricada. Ah, dá não. Volta aí, doido. Dá não, dá não. Mano, olha o tanto do meu, doido. Corre não, ogro. Não corre não, não corre não, ogro. Ai, eu matei ele, mas ele me estunou. Pense no bichinho ra... Nossa, tá vindo três, sai. Eles tão com o life show. Ele vai correr em mim, ele vai correr em mim. Ai, pão, não... Sai, filha da mãe. Tá, eu matei. Eles tão indo aí, eles tão indo aí, ó. Tem muito indo aqui, quero ver me ajudar. Tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Dá muito dano quando eu dou tiro na cabeça. É, dá muito dano. Aí. Conseguindo, conseguindo, conseguindo. Eu vou ficar tentando estunar eles aqui. Cadê eles, tão vindo? Tão, olha se não tão. É a última essa aqui, né? Não, é a penúltima. Tá tacando aqui, ó. Ó, os ogros desgraçados vindo já. Quando começar a vir dos teupos meus, me fala, véi. Tá. Eita, cachorro! Tá doido, cachorro? Olha o cachorro. É o Cobolove. Tenta matar pelo menos os cachorros, véi. Não, os cachorros... Os cachorros... Deixa não, porque eu tenho raiva deles já. Aí o senso já aponta. Só atirar o ogro na cabeça que ele morre, véi. Se eu usar a minha skill, é muito boa, doido, pra matar eles. Ah, mas às vezes não acerta também. Sai, cachorro! Ai, passou um, passou um, passou um. Sério? Matei, matei, matei. Eita, porra! Tá vindo um ogro giganteiro, giganteiro. Vindo três aqui, que não me ajuda. Pera, que eu tô matando um ogro. Matei ele. Tô indo. Matei dois, matei dois já. Eu vou pra aí? Ai, porra! Era pra ter subido por ali, doido. Ah, próxima onda. Corre, 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 pra matar coisa. Botando coisa já. Botando coisa pra caralho aqui. Tá matando até os bichos aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Eu acho. Eu encho os ogros. Fica aqui na frente atirando. Não sei, não é, se tu precisa, que tu é de longe. Sim. Dá de boa, é de boa. Por enquanto que não tem nenhum ogro. É muito tranquilo, mano. Nossa, o chão de cachorro. Chão dos filhos da puta. Nossa, só três ogros vindo aqui de uma vez. Nossa, mano. Eles passam em dois passos os bichos... Eita, filha da mãe. Tá maluco? Ai, o cachorro passando. Sai, safado. Sai, mano. Olha aí, três. Ai, tá vindo três ogros. Morreu. Quando eles correm pra cima, esses pão no cu, velho. O doido era bom um negócio de apaixonar. Olha eles voltando. Eles vindo na barricada e voltando. Ai, filha da mãe. Sai, filha da mãe. Tô achando que eles tão indo pra aí, ó, doido. Mas eu matei os três ogros. Tá vindo um monte de cachorro, tá vindo um monte de cachorro. Nossa, tá vindo mais ogro. Só na cabeça, só na cabeça, só na cabeça. Eles me botaram muito pra trás, Igor. Eu tô lá em cima. Quase, velho. Tá quase... Ai, fudeu. Fudeu muito. Eu acho que dessa vez passa. Passei. Ei, matei os três ogros. Boa. Pode só mais um aqui pra mim. Nice. Aê, morreu. Aê, morreu, moleque. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.